Meus amigos e amigas, hoje, nesta sexta-feira, dia 15 de setembro, a igreja nos lembra Nossa Senhora das Dores. E o evangelho que a igreja coloca para nós é aquele evangelho de São João, capítulo 19, onde Jesus está na cruz, agonizante, e a seus pés ele vê Maria, a sua mãe, e vê o discípulo que ele amava, João. E diz então a ela, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A última coisa que Jesus nos deu, depois de ele nos ter dado a vida, nos ter dado todo o seu padecimento, Jesus então entrega para nós como que a última dádiva que ele tinha a sua mãe, para ser a nossa mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E essa expressão mulher quer dizer o seguinte, eis a mulher, lá do Gênesis, que Deus diz que ia esmagar a cabeça da serpente. Eis a mulher do apocalipse, daquela mulher vestida do sol, com doze estrelas na coroa da sua cabeça e a lua como seu pedestal. Eis a mulher. Mulher, eis aí o teu filho. E filho, eis aí a tua mãe. É interessante que São João diz que a partir daquele momento ele a levou para a sua casa. Meus irmãos, ai de nós se não levarmos Maria para a nossa casa. Como dói, meus irmãos, a gente vê aqueles que não entendem isso, até amaldiçoarem a mãe de Deus, dizerem que ela é figura do demônio, que nós a idolatramos. Que coisa mais horrorosa. Será que essas pessoas não sabem ler a Bíblia? Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E essa mulher sofreu tanto, por isso que hoje nós celebramos a Senhora das Dores. A Igreja nos lembra aquelas sete dores de Maria, que a gente deve sempre nos lembrar, nós também, nas horas dos nossos sofrimentos. A espada de Simeão, que é apresentada a ela logo como menina ainda, quando Jesus é levado ao templo. Depois essa mulher tem que fugir às pressas para o Egito, Nossa Senhora do Desterro, para que o seu menino não seja morto por Herodes, a nossa salvação, a nossa esperança não fosse destruída. Mas essa mulher sofre no deserto e vai para o Egito. Depois ela perde seu filho em Jerusalém, misteriosamente aquele menino de 12 anos fica no templo. E Maria, angustiada com José, procura um Jesus três dias. Que sofrimento, meus irmãos, que angústia. Mas é o plano de Deus. Depois há outra dor da Virgem Maria, quando ela encontra o seu filho no caminho do Calvário, flagelado, coroado de espinhos, carregando uma cruz, condenado como um fascínora, como um bandido. Ele, o filho de Deus, o santo dos santos, que coisa. Depois também, a outra dor, ela vê seu filho morrer na cruz. Três horas de agonia diante dos seus olhos. Vê seu filho ser crucificado. Os cravos atravessando suas mãos, seus pés. Aquele soldado que perfura o seu coração depois. E depois há sexta dor, quando Jesus desce nos seus braços. Nossa Senhora da Piedade. E depois, a última dor, que ela sepulta Jesus. Às pressas, porque era sexta-feira, no sábado, não podia ficar nenhum cadáver em sepulto, porque o sábado era o grande sábado da Páscoa dos judeus. Então, Maria sepulta seu filho às pressas. E vai viver aquilo que a Igreja chama Nossa Senhora da Solidão. Nossa Senhora da Soledade. Meus irmãos, que mulher. Quantas dores. Nós devemos lembrar dessas dores da Virgem Maria também, na hora das nossas dores. E suplicar a ela que nos console, como mãe de Jesus e também a nossa mãe. Música 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 Obrigado.